Lascou sim! A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, dia 17 de junho de 2022, que a gasolina sobe 5,18% e o diesel tem alta de 14,26%. O litro da gasolina vendida às distribuidoras passa de 3,86 para 4,86. Para o diesel, o preço médio sobe de 4,91 para 5,61 o litro. E aí, fi? Eu queria debater aqui com vocês sobre a PPI. Essa notícia é de hoje, dia 18 de junho de 2022. Estou gravando no sábado, quase 23 horas, e esse vídeo está entrando no ar no dia 19 de junho. E eu quero muito debater isso com vocês. Mas antes, eu queria pedir que vocês todos, quero fazer esse disclaimer aqui, pedir que vocês todos façam um debate democrático, como vocês têm feito. E eu me orgulho muito disso, porque eu vi que os meus inscritos, já há muito tempo eu já sei disso, mas ainda mais com esses debates mais acalorados, é que vocês, meus inscritos, são muito qualificados. Vocês têm uma qualificação ímpar, e eu sou muito orgulhoso por isso. Então eu peço que vocês, independente do posicionamento político e dos conceitos, ideias, ideologias, mantenham o respeito entre vocês, e também o respeito comigo, que estou aqui dando a minha opinião. Então, façam debate, deixe o comentário, divergindo, concordando, mas principalmente respeitando a opinião do colega, respeitando a minha opinião e não desqualificando. Então não adianta vir para cá, desqualificar, falar que fulano não entende, que é melhor falar de outra coisa e que não sabe de nada, e que é petista, lulista, bolsonarista, direitista, esquerdista, diagonalista. Não vai adiantar nada, não vai acrescentar em nada, o comentário será apagado, o usuário será bloqueado. Então vai perder tempo. Então, continuem fazendo aqui o debate democrático, que eu sou muito orgulhoso por tê-los aqui. Eu queria muito bater um papo com vocês, papo longo, tá? Já peço que vocês deixem logo o joinha, tá? Já deixa logo o joinha, se inscreve aqui no canal. Se inscrevam também lá no meu canal de live, se é por Vedaverso, de segunda a sexta, a partir das 22 horas. PPI. Essa é a palavra do momento, né? Todo mundo querendo entender, alguns já sabem, outros não sabem nem o que é isso, mas isso está afetando muito a nossa realidade hoje. Alguns dizem que não, mas sim, está afetando. Então eu fiz umas colinhas aqui, eu vou... Esse vídeo é longo, tá, galera? Peço que vocês assistam, vale a pena. Pra você que quer entender um pouco mais, eu vou tentar falar de uma forma muito superficial. Existem canais muito mais técnicos, especializados, mas como aqui eu sempre bato um papo com vocês, um papo sobre motocicleta, eu quero trazer esses conceitos pra cá, pra você entender que tudo isso afeta, não só no preço das motos, mas no preço que faz mover as motos, no preço também do pão de cada dia. O significado do PPI, dessa sigla, é preço de paridade de importação. Ele surgiu em 2016 no governo Michel Temer e a política de preço que a Petrobras utiliza pra calcular o valor da gasolina, do gás, GLP, e do diesel. Ele segue o preço do barril do petróleo internacional, que é cotado em dólar, galera, acrescido aos custos de importação, tarifas portuárias e tarifas também de transporte. Mesmo que o combustível extraído, olha aqui que legal, né? Que legal pra não dizer o contrário. Mesmo que esse combustível, esse óleo, né? Ele seja extraído, refinado e consumido no Brasil. Tá aí a grande celeuma, né? A grande questão. O PPI, e eu preciso deixar essas coisas claras antes de ler algumas matérias e apresentar pra vocês o PPI mais aprofundado. Mas o PPI é geralmente aplicado em países que não são produtores de petróleo. E, na minha opinião, não faz sentido nenhum ser aplicado no Brasil. A não ser por uma questão mercadológica, que vocês vão entender e cada um tira a sua opinião. E ele não faz sentido aqui no Brasil que produz mais de 90% do petróleo refinado pela Petrobras. E aí, com essa política que a Petrobras pratica do PPI, a Petrobras diminuiu muito o refino e o investimento em novas refinarias. O refino desse petróleo nas refinarias que nós temos aqui e o investimento nessas refinarias nacionais pra ter mais competitividade no mercado e vocês vão entender. Antes de eu ler essa matéria, tem mais um site que eu vou deixar aqui na descrição. Todas essas fontes eu vou deixar aqui na descrição, ok? Todas as fontes pra vocês lerem na íntegra. E se vocês quiserem passar pra outras pessoas, fazerem as consultas, vou deixar aqui na íntegra. Mas tem aqui um site do governo, tá? É um site oficial do governo, Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis. Tá aqui, gov.br, Ministério de Minas e Energia. E aqui, nesse link que eu vou deixar na descrição, você pode ver os preços de paridade de importação, ok? É uma média semanal e isso é atualizado semanalmente. Então, vocês podem visualizar qual é o preço de paridade de importação em cada porto, tá aqui, e ponto de entrega. Aqui estão os portos e os pontos de entrega no Brasil. Manaus, Itaqui, Guamaré, Suape, Aratu, Betim, Duque de Caxias e por aí vai, tá? A Canostra, manda aí. Então, vocês podem ver tudo isso e na tabela logo aqui embaixo, vocês podem visualizar o preço da gasolina comum, diesel AS10, tá? O GLP, vocês podem visualizar aqui, tanto em Swap quanto em Santos. Então, vocês estão olhando aqui a variação do dia 6 de junho ao dia 10 de junho, ok? Eu vou deixar pra vocês olharem aqui com mais calma. O link tá aqui na descrição, beleza? Agora, vamos ler a matéria do UDOP, União Nacional da Bioenergia. É um site, tá? Que eu achei bem interessante. E essa matéria, ela é uma matéria de 2021. Eu preciso deixar claro pra vocês alguns dados, já são dados defasados. Essa matéria foi publicada no dia 13 de outubro de 2021, tá? Afinal, o que é o PPI? O preço de paridade de importação PPI reflete os custos totais pra internalizar um produto. É uma referência calculada com base no preço de aquisição do combustível, no caso Brasil, geralmente o preço negociado em Houston, nos Estados Unidos. Acrescido aos custos logísticos até o polo de entrega do derivado, o que inclui fatores como frete marítimo, taxas portuárias e o transporte rodoviário, mais as margens pra remunerar os riscos inerentes à operação. Depois de anos praticando preços controlados, sobretudo no governo Dilma Rousseff, que é do PT, a Petrobras passou a trabalhar com o PPI, a partir da gestão de Pedro Parente, em 2016, governo Temer. A escala dos preços gerou insatisfações que desencadearam, em 2018, a greve dos caminhoneiros, mas tem sido mantida desde então como um dos pilares do plano de reestruturação financeira que permitiu à companhia registrar lucros recordes e, por consequência, aumentar os dividendos pagos à União e demais investidores. Lembrando que a Petrobras é uma empresa de capital misto. A PPI maximiza a rentabilidade da empresa na venda de combustíveis no Brasil e, ao mesmo tempo, permite um mercado competitivo. A respeito da paridade internacional, é, inclusive, um compromisso assumido pela estatal com o Conselho Administrativo de Defesa da Economia, que é o CAD, no âmbito da abertura do mercado de refino do Brasil. E aí vem a pergunta, quais as críticas à paridade internacional? Por isso que é interessante esse site aqui. Ele abrange vários pontos que a outra matéria foi mais técnica, né? E aqui pergunta, qual a crítica à paridade, à PPI? O alinhamento dos preços da Petrobras ao mercado internacional tem um efeito natural. Associa a dinâmica de preços do mercado brasileiro ao comportamento dos preços internacionais. Num momento de alta do barril do petróleo e da desvalorização do real, que é o que está acontecendo agora, perante o dólar, fica, portanto, mais caro comprar combustíveis no Brasil. Um país marcado por desigualdades sociais. Segundo o Observatório Social da Petrobras, um botijão de 13 quilos de GLP, o gás de cozinha, corresponde hoje a 9% do salário mínimo. Isso aí já deve ter aumentado, tá, gente? Isso aí é de 2021. Um estudo publicado este ano, sobre o assunto, o IBEPs, defende que a lógica de alinhamento ao PPI desconsidera os reais custos de produção da estatal e expõe o brasileiro a fatores descolados da realidade local, como volatilidades dos preços do petróleo. Por que, então, a Petrobras adota o PPI em suas políticas de preços? O uso da PPI se justifica pela condição de dependência das importações. Embora o Brasil seja um grande exportador de petróleo bruto, o país não é alto o suficiente na produção de derivados. O sócio da consultoria Lédio, Marcos Délia, conta que com o uso do PPI, como referência, faz parte de uma lógica econômica. Abre aspas. Essa política traz um equilíbrio entre preço de venda do derivado de petróleo, de compra do derivado, via importação, de forma a garantir que não haja prejuízo com essa operação. Fecha aspas. O analista da Ativa Investimentos, Alain Arbetman, defende que a Petrobras, por ter uma estrutura integrada, precisa se alinhar ao PPI para garantir sua sustentabilidade interna. Aí abre aspas para esse analista. Tem que se pensar na complementaridade dos negócios de produção e refino de petróleo, para que o refino do petróleo, que esse refino é um custo. Quanto maior o preço do petróleo, maior o preço do derivado para remunerar essa parte de cima da cadeia. A exploração e produção do petróleo bruto. É muito importante esse finalzinho que ele fala. O represamento de reajustes cria um hiato nessa remuneração. E são os acionistas que pagam. Isso que aconteceu quando, anteriormente, antes do PPI, o governo congelou o preço dos combustíveis. Continuando. Se a companhia deixa de praticar o PPI nos seus preços de venda de combustíveis, dentro de uma lógica econômica, em tese passa a ser mais vantajoso para a empresa deixar de destinar o petróleo bruto para suas refinarias e vender o petróleo bruto para o exterior. Isso cria sinais econômicos distorcidos para o mercado. Essa é a alegação para o uso do PPI, tá gente? O IBEPS alega, por sua vez, que seria possível garantir a rentabilidade da empresa por meio de uma política de preços mais justa e desalinhada com o mercado. O Instituto propõe que o preço dos derivados do petróleo interno reflita os custos de extração do petróleo e de refino, acrescido às margens que garantam o retorno sobre o capital despendido. Esse tipo de proposta vem ganhando espaço na oposição à atual política de preços da estatal. É o que muita gente aqui no canal tem batido nessa tecla. Como a maior parte do consumo brasileiro é atendido pela produção interna, o lucro da venda dos combustíveis refinados no país ajudaria a compensar eventuais prejuízos na importação a preços mais altos do que aqueles praticados internamente. O problema está na concorrência. Críticos a essa ideia argumentam que, por sua vez, ela é incompatível com o funcionamento de um mercado aberto, livre, como a gente está hoje. O presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom, Sérgio Araújo, destaca que, sem a paridade de importação, não há incentivos econômicos para a entrada de concorrentes. Petrobras tem capacidade para voltar a controlar os preços? Pergunta. A Bertmann, analista da Ativa, reconhece a complexidade do debate que a Petrobras, nos últimos trimestres, tem conseguido segurar mais os reajustes. Inclusive, esse último reajuste agora, de junho de 2022, eles seguraram mais de 30 dias. Com defasagens nos preços, segundo concorrentes. E, mesmo assim, registrar resultados financeiros sólidos. E, obviamente, a gente viu isso recentemente. Mas, abre aspas, mas a paridade é uma âncora para a confiança do mercado em relação à tese de investimentos. Eliminar a paridade minaria os esforços da empresa na recuperação financeira e prejudicaria a forma como o mercado enxerga a companhia. Disse o Arbertmann. Adverte. Eu estou citando tudo isso porque, no final, eu vou fazer um levantado de tudo isso, de forma resumida, porque eu sei que é um vídeo longo, mas para vocês entenderem que tudo isso acaba... Vocês vão entender os motivos que causaram todo esse caos hoje. Discutir sobre política de preços da Petrobras é uma discussão, afinal, sobre função social da petroleira. É o que muitos dizem aqui. A Petrobras, pelo fato de ter como acionista majoritário o governo, o Estado brasileiro, o governo do Brasil, tem uma função social. Isso quem está dizendo sou eu, tá? E aqui na matéria a mesma coisa. A companhia é uma empresa de economia mista, controlada pela União, mas com 63,25% do capital social nas mãos de investidores. A dicotomia entre buscar lucratividade e entender os interesses públicos está refletida no próprio Estatuto da Petroleira, que diz que ela é regida pelas normas de direito privado, mas pode, desde que ressarcida por isso, assumir compromissos, abre aspas, em condições diversas às do setor privado. Fecha aspas. Sérgio Araújo, da Abicom, afirma que o abandono da PPI pode ser contestado por investidores. Abre aspas. Não existe almoço grátis. Ao abandonar a PPI, a Petrobras deixa dinheiro sobre a mesa. Disse o Sérgio Araújo. Quem defende o fim do alinhamento da PPI alega que a Petrobras, dentro de uma lógica estatal, pode suprir 100% do mercado. Do ponto de vista técnico-operacional, Marcos Délia reconhece que a estatal tem capacidade para isso, mas lembra que atuar no mercado sozinha exige uma forte capacidade de investimento, que seria justamente prejudicada pela perda de geração de caixa com preços desalinhados com o mercado internacional. Foi aquilo que eu falei no início, pessoal. A Petrobras, para se tornar competitiva no mercado, ela não vai investir em refinarias, em avançar nesse domínio de 100% do mercado. Para ela e para os seus acionistas, é mais lucrativo manter a paridade do que investir nesse crescimento de refinarias, enfim, nessa autossuficiência em 100%. O PPI é o vilão da história? Essa é a pergunta final. Essa é a tese do Observatório Social da Petrobras, OSP, que mostra, com base em dados, que a escalada de preços nos anos recentes coincide com a adoção do PPI. No caso do GLP, essa associação é evidente. Vocês estão vendo aí, gente, pessoas que não estão conseguindo comprar gás. O gás está comendo uma parcela muito grande do salário mínimo. A parcela da Petrobras, na composição final dos preços dos combustíveis, é de 33,4% na gasolina e 54,2% no diesel e 47,5% no GLP. São os dados lá de 2021, tá? É de fato o item que mais pesa no preço para o consumidor. A exceção é a gasolina, que tem, nos impostos, 39%, o seu maior peso. Marcos Dely acredita, no entanto, que não há hoje um problema com os preços de combustíveis em si, mas um problema macroeconômico. Abre aspas. Para o coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, o INEP, Rodrigo Leão, é preciso começar a discutir estruturalmente os preços dos derivados no Brasil. Ele destaca que essa estrutura hoje é pró-cíclica. Leão conta que com os preços dos combustíveis fica muito refém da Petrobras, os preços ficam reféns da Petrobras, associados, por sua vez, ao mercado internacional, mas que a pressão inflacionária não passa exclusivamente pela estatal. O pesquisador cita o caso do etanol e do diesel, que são misturados a gasolina e ao diesel, respectivamente. A precificação dos dois biocombustíveis é muito associada à dinâmica de preços do açúcar e do óleo de soja no mercado internacional. Ou seja, isso é o seguinte, galera. Muitos de vocês falam, poxa, por que a gente não investe, então, em etanol, biodiesel? Porque, galera, quando o usineiro ou o produtor de soja vê que o dólar está bombando, ele vai preferir exportar. Ele vai exportar esses grãos, no caso, a soja, e ele vai exportar o derivado da cana-de-açúcar. Ele não vai manter aqui no mercado interno, porque é muito mais lucrativo para ele exportar. Isso que ele está dizendo sou eu, tá, gente? Não está aqui na matéria, não. Mas a matéria é que basicamente diz isso. Além disso, ele destaca algumas distorções na cobrança do ICMS, que também ajudam a encarecer os combustíveis, justamente nos momentos em que o preço do mercado dispara. Isso porque os estados cobram alíquota de ICMS acima do chamado preço médio ponderado ao consumidor final, que é o PMPF. Trata-se de um valor definido com base numa pesquisa de preço de venda de postos. Ou seja, esse mecanismo de cobrança acaba por acentuar as tendências inflacionárias, uma vez que, quanto maior o preço do combustível no mercado, maior o valor cobrado pelos estados. E que, recentemente, houve uma aprovação, tanto no Senado, quanto na Câmara, para um teto do ICMS nos estados de 17%. Isso acaba convergindo no que está acontecendo hoje. O que acontece hoje? Nós vimos algumas atitudes do governo que, ao meu ver, são positivas, de redução de imposto, ICMS, teto, a gente já comentou isso nos últimos vídeos, que eu coloquei aqui em sequência, mas que nós percebemos que são efeitos, são atitudes inócuas, não estão surtindo efeito, porque hoje, sábado, dia 18, a gasolina e o diesel aumentaram, os combustíveis aumentaram. O presidente está subindo nas tamancas, está bem nervoso. O presidente do Congresso Nacional, o Lira, já soltou uma nota ontem, já ameaçando, tomaram algumas atitudes, segunda-feira, dia 20. E aí vocês verão, essa semana, o circo pega fogo, pipocar tudo. E aí, matéria hoje da CNN Política, para vocês verem aqui como o Bolsonaro está doido. Doidão assim, nervoso. Bolsonaro disse que o pedido da CPI da Petrobras será apresentado na segunda. Segundo o presidente, a iniciativa que conta com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, deve gerar um prejuízo de até 30 bilhões para a estatal. E aí, galera, eles estão pedindo uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar a atual gestão da Petrobras, após a estatal anunciar o novo reajuste nos preços de combustíveis. Vou deixar essa matéria aqui também para vocês lerem, matéria da CNN Política. Quem quiser assistir, quem quiser ler, fica à vontade, quem não quiser, procura outra fonte. Mas o fato é o mesmo. Por fim, eu gostaria muito de deixar a minha opinião aqui para vocês e pedir que vocês deixem a opinião de vocês, opinião respeitosa, respeitando o meu ponto, respeitando o ponto do colega e me dando mais orgulho ainda pelos inscritos qualificados que eu tenho. É o seguinte, o governo sendo majoritário, acionista majoritário na Petrobras, precisa tomar uma posição, ao meu ver, sobre a PPI. Não permitindo o povo sangrar do jeito que está sangrando. E o povo sangrando e com o aumento do combustível, que faz o povo sangrar, o aumento do combustível ele afeta toda a cadeia inflacionária que a gente está sofrendo hoje. E se for para escolher entre o povo sangrar, nós, e a Petrobras sangrar, na minha opinião, que seja a Petrobras. Porque hoje a Petrobras, ela tem condições sim de sobreviver sem o PPI. Mas, só para incomodar um pouco para quem acha que eu sou petista, ou que eu sou bolsonarista, que eu sou lulista, ou bolsonarista, ou que eu sou da direita, que eu sou da esquerda, eu vou deixar dois fatos aqui para vocês entenderem e vou fechar esse meu comentário. primeiro, tudo isso está acontecendo por culpa do PT. E somente a culpa do PT e pela incompetência do PT. Como eu li, como está aí, é um fato. Até para os petistas que não concordam com isso, é um fato histórico. O PT quebrou a Petrobras. E por conta dessa quebradeira, essa atitude do PPI foi tomada para poder reestruturar a empresa que estava destruída, quebrada, foi lesada. E é um fato. E o PPI é a consequência dos erros de gestão, dos crimes que alguns gestores do PT cometeram. Isso é um fato. E nós, população, estamos sangrando no meio desse tiroteio. Feito a PPI lá em 2016 pelo Temer para poder realmente reerguer a empresa, reestruturar a empresa, que é um patrimônio nacional, é um patrimônio do brasileiro. Sim, nós hoje vivemos uma situação ímpar. Pós pandemia, ainda estamos em pandemia, mas pós o caos da pandemia que nós vivemos em 2020 e 2021, ainda estamos em pandemia. Mas o caos, ao meu ver, já passou. Nós agora enfrentamos uma escassez de petróleo por culpa e por interesses da OPEP, também foi puxado pelos norte-americanos e outros fatores que eu não vou citar aqui porque senão a gente vai perder muito tempo. Perder não, mas vou me delongar demais. Mas são fatores externos por essa redução da produção de petróleo e esses caras lá tentando empurrar a contragosto com a eletrificação e principalmente recentemente pela guerra russa e ucraniana. Isso tem prejudicado muito, isso tem criado uma estabilidade mundial, econômica, inflação mundial, retração mundial e isso acaba afetando a gente que tem de fato nós temos uma autossuficiência, a gente pode ter uma autossuficiência e o PPI hoje, na minha opinião, é o motivo desse problema todo. O governo ele mandou bem, ele reduziu o ICMS, reduziu o imposto, criou esse teto para vocês verem como o Congresso quando ele quer trabalhar ele trabalha, seja antes do feriado, na velocidade 5 do CREO, tanto o Senado quanto o Congresso, quando é do interesse desses caras, que é o interesse eleitoreiro, eles sabem trabalhar e aí vem o meu ponto em relação a esse governo atual, ele não quis fazer as coisas que deveriam ter sido feitas, as atitudes que deveriam ter sido tomadas e que foram prometidas, esse governo ele perdeu muito tempo criando celeumas e batendo o pé firme de forma infantil negando situações principalmente diante a pandemia e ao invés de realmente tomar a decisão de tocar para frente as reformas tributárias, as reformas políticas, se nós tivéssemos avançado com essas reformas e que era possível sim, hoje talvez a gente não estivesse passando por tanto perrengue. Esse governo ele a gente esperava e eu não estou falando somente eu não, todos os brasileiros seja oposição, você que é da oposição, você que é da situação, não importa, todos os brasileiros estavam aguardando um rumo, seja desse governo até de outro, mas que tomasse as rédeas principalmente da economia, das reformas que são necessárias e nada foi feito. Mas esse governo para agora quem acha que eu sou pró-governo, ele deveria ter tomado certas atitudes como as reformas e não foram feitas como prometido e ficou criando essas dificuldades, essas celeumas e criando problema, por exemplo, o presidente enquanto ele poderia ter tomado algumas decisões até mesmo mobilizado esses parlamentares que souberam votar rapidamente na velocidade do creio, ele poderia ter adiantado as reformas, mas não, ficou batendo boca, discutindo em relação a usar máscara, não usar, tomar vacina, não tomar, então isso se perde muito tempo com discussões inócuas e as coisas mais importantes não foram feitas e está aí hoje. O governo está numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, situação de desespero e nós no meio do tiroteio. Então a minha posição final é o PPI tem que acabar e ninguém, nenhum desses governos é livre de culpa. Todos os dois são culpados. Deixa a sua opinião, quero saber o que você pensa. é um assunto delicado, polêmico, mas eu peço, façam os comentários de vocês respeitando a opinião do outro, respeitando a minha opinião e eu repito, fico muito orgulhoso de todos vocês que me assistem aqui e que estão colaborando aí com a democracia. Um beijo e falar de moto é falar de política também, política partidária, porque tudo isso que a gente está vivendo afeta o nosso dia a dia. Preço de combustível afeta o pão que você vai comer no dia seguinte, inclusive o combustível que você vai colocar na sua moto. Beijo para vocês, valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.